Existem muitas coisas no dia a dia que nos faz pensar, né? Por exemplo, hoje é o dia das mães. Digamos que é um dia como outro qualquer, naturalmente, afinal de contas, que dia seria o dia das mães se não todos os dias? Afinal de contas, não existe um dia específico onde a criança diga Mamãe, estou com fome. A criança diz Mamãe, estou com fome todos os momentos. Mamãe, estou com dor. Mamãe, quero dormir. Mamãe, quero mamar. Mamãe, quero colo. Mamãe, eu preciso disso. Mamãe, quero bala. Mamãe, quero bolacha. Enfim, todos os dias são dias das mães. Afinal de contas, o trabalho, o cuidado, o zelo, o carinho, esses não param. Esses acontecem a todos os instantes. Esses estão ali, independentemente de você estar dormindo ou não estar dormindo, de você estar acordado ou de você ter ou não ter o que fazer. Enfim, todos os cuidados, todos os desvelos são reclamados da mamãe a todo instante. Agora, o mais importante de tudo, eu creio que seria assim a gente observar que assim como você tem uma mãe a quem chamar ou um filho a quem cuidar, existem aqueles que não o têm. Existem aqueles que essa falta lhes faz falta. Mas o dia não deixou de ser o dia das mães. É neste dia que nós entregamos as rosas, neste dia que nós vemos as nossas rosas. As rosas que desabrocharam nossas filhas que tiveram filhos, nossas mães que tiveram filhos. Enfim, é neste dia que vemos o desabrochar maravilhoso da vida. Aquela vida que Deus programou e sabiamente compôs que teria que ser desta forma. A menina que se tornaria mocinha, que teria filhos e que seria chamada mamãe. E, dessa forma, tendo sua família, iria se desdobrar como todas as demais o fazem. É verdade que algumas até nem dão muita atenção a isso. Não sabem, coitadas, o quanto está jogando pela janela daquilo que é mais maravilhoso nas suas vidas. Bem, mas isso não importa. Hoje é o dia das mães. Que você tenha um dia maravilhoso. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde, que Deus te liberte, que Deus te restaure. E que te proveja, nas tuas mãos, o dom para fazer um dia mais feliz, mais tranquilo. Para que você possa unir mais as pessoas à tua volta. Em nome de Jesus. Beijos. Bye. Fui. Fui. Fui.